Iniciamos como Notícias Vale do Itajaí e hoje somos Meso Regional. Estamos desde 2015 trazendo a notícia precisa, no tempo certo, com profissionalismo e cada vez mais perto de você. Aqui, a informação é apurada, investigada e confrontada. É na rua, onde o fato acontece e que sempre estamos. Vamos a fundo nos assuntos de relevância regional para revelar todos os lados e detalhes com total independência editorial. Possuímos a força de um time plural de colunistas que brilha e que com ética e profissionalismo tecem com experiência suas opiniões, análises e revelações. É com a credibilidade que um grande portal tem que o Meso Regional chega até você, sempre pelas palmas de suas mãos.